Parabéns, você tá fazendo o primeiro Ah, eu sou sempre o primeiro Ah, eu sou sempre o primeiro Meus parabéns, mano, você não tá Qual é o qual? Escolhe só, 20, mano, de 1 a 12 menos o Valde Cara, eu quero o número 12 Cola mesmo pra cá, mano, o Bial Este cara, este cara Vai apoiar, é bom Lembrando que o capacete é o centro O Corvo não passa pra cá, o Bial não passa pra cá Bate e volta, clássico do Lava Sem contato, sem contato, hein, mano Quem me encostar vai levar tapa, mano O Corvo conversa, o Giel termina E a matador de MC, vou deixar eles tudo torto Quem sou eu, o Corvo, quem sou eu O Corvo é matador de MC Vou deixar eles tudo torto Quem sou eu, o Corvo, quem sou eu O Corvo, mano Se querem sangue, então sangue eles vão ter E adivinha, ele vai ser rajado de você Mas é sempre assim, né, meu truta? Você se perde na sua postura e na conduta Mas eu vejo que sangue na pista não tem Eu vejo que rima boa, cê não tem, cê é quem Na minha frente não é ninguém Vai falar de quem, vai falar do que É ninguém, na moral, vai se fuder Eu não vou me fuder Te digo agora, meu parceiro, porque que cê é nocivo Hoje eu vou intercalar o cara bravo Vou bater num emo depressivo Tu tá ligado? Bagulho é foda, cê acha que é estiloso? Cê tem rima, não tem nada É o Corvo, quem perguntou? Você puxando o pito, o seu nome some Tu tá ligado? Guarda, hoje o pião te matou Vai não puxar o grito Porque não tem Não puxar o grito Você vai puxar o grito De quem mais? Eu tô ligado, mano Cê não tem a rima boa Cê acha que é quem morreu folgado na lagoa Só que eu não morro Sou do signo peixe E fico molhando na minha estrada Só que eu tô olhando Olhando na sua cara Mostrando quem eu sou E te ensinando intercalada Anos de rima E eu tava ensinando esse guri Mas eu olhei dentro dos seus olhos E dentro dos seus olhos Um MC não viu Você não viu? Porque cê é cego Te digo bem agora Porque que cê é vacilão Você não viu o MC Porque cê não passa visão Enquanto eu passo ela E você é uma ramelão Barulho pra esse primeiro round da noite aí, galera Só pra acordar Um, dois, três É o rap Eu acho que cês podem ir mais Ainda tão dormindo um pouquinho Vai lá Um, dois, três É o rap Aí E vamos pra votação agora De ordem de quem começou Pra quem terminou Barulho somente pra quem gostou Nas rimas do Mano Corvo Mano Biel Corvo Biel Mãos para o Corvo Mãos para o Biel Corvo Jurados, três, dois, um Corvo, um a zero Quem terminou, começa Dois MC de frente E a dois MC de frente Se enfrentando nesse bug E o que cês querem ver? Sangue! Dois MC de frente Se enfrentando nesse bug E o que cês querem ver? Sangue! Uou! 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 Ai, caralho Ei, 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 ei Só que agora mano bid mostra minha arte Cê perguntou quem é o Mano Biel Eu não vim pra fazer parte Bagulho é muito foda Então não me afronta Tipo o Mech Gerux Eu não vim pra fazer parte One eu vim pra tomar conta Isso que cê não entende E você tá ligado Então vou te explicar Só que cê não vê o que sonho E você tenta me atacar A resposta é muito dura Você não consegue atacar Não consegue atacar Na moral, meu tru É que hoje você perde o round Como o Mac Gregor Um soco é na tua cara Hoje beijar a lona E você vai levar no caute Eu tô passando muito logo essa questão Você acha que é quem Hoje topica assombração E até você saber O que é assombração Já terei passado Como uma sombra nesse mundão Só que eu tô no PIB Você é Mac Gregor Então eu sou o Khabib Não sei se você me entende Eu mando nesse round Você não vai me aguentar Você cai no primeiro knockout Tá ligado na moral Que teu rap é uma pluma Um soco é na costela Um chute é na tua cara Buscou que é uma retada Hoje na beira da tua coluna Tão rap que é uma pluma Só que eu sou o Charlie do Bronx Não sei se você entende Você é Mac Gregor Só que sana na minha pente Você falou Mac Gregor Acho que você falou mal Você não tem dicção Te digo bem agora Então vou te falar Não fala que você não entende Não entende GBMR Cala a boca mano Na moral Cala a boca mano Na moral E hoje não fica de pé Não fico de pé Mas não caiu também Eu fico até voando Te digo bem agora Que hoje você tá apanhando Você não entende de nada E até tá meio encarado Só que já acabou minha vida Você é meu fregui Eu não sou fregui Eu não sou fregui Está ligado Nessa rima bem bolada Eu nunca paro Mas toma chute na sua cara Como um minotauro E olha essa parceira Muito louco Na epiderme Hoje não chega nem aos meus pés Rastejando igual um velho Caramba Acabou acabando E vamos pra essa votação aí De hoje De quem começou Pra quem terminou Barulho somente Pra quem gostou Das rimas do mano Biel Mano Corvo Biel Corvo Mão para o Biel Mãos para o Corvo Jurados 3, 2, 1 Corvo Pra próxima fase Biel Conte 7 dias E volte